Irmãs, a paz do Senhor, tome a sua Bíblia, Gênesis capítulo 21, versículo 8, diz a Bíblia. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Vendo Sara, que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera a luz Abraão, caçoava de Isaac. Disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho da escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus, Abraão, não te parece isso mal, ou não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te pedir, porque por Isaac será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação. Por ser ele teu descendente, levantou-se Abraão de madrugada. Tomou pão e um odre de água e pô-los às costas de Agar. Deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berceba, tendo-se acabado a água do odre. Colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar de fronte à distância de um tiro de arco. Porque dizia, assim não verei o menino morrer. Sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse, que tens Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água e indo a ele. Encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Amém, irmãos? Aleluia. Eu quero falar nesta manhã e fazer um um desafio a você para olhar para o mesmo lugar onde você já olhou e não viu nada. Para você olhar para o mesmo ambiente onde você não estava vendo nada e você olhar de novo. o Espírito Santo tem uma palavra para nós aqui nesta manhã. Hoje é dia de olhar de novo para o mesmo lugar. Amém? Quantos creem que Deus é capaz de mudar aquele mesmo lugar, aquele mesmo ambiente. Amém? Levante a sua mão para o céu comigo. Pai, nós te adoramos nesta manhã. Espírito Santo, fala conosco. Tuas filhas que vieram ao templo nesta manhã, tenha liberdade em nosso meio, Espírito Santo. Fala neste lugar e que cada um dos que vieram aqui, cada uma das Tuas filhas saiam daqui confortadas, consoladas, edificadas pela Tua Palavra. Que o Teu Espírito que revela, o Teu Espírito que fala. Eu não conheço ninguém aqui, Espírito Santo, mas Tu conhece a cada um dos que estão aqui. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito tenha liberdade neste lugar. Amém e amém. Podem sentar, irmãs. Glória a Deus. Queridos, não dá para a gente imaginar que um problema tão pequeno, crianças provocando um ao outro, poderia se tornar um problema tão grave. Se Deus não tivesse falado com Abraão, sinceramente, eu ia ficar bravo com Sara por muito tempo. Eu não ia mais esquecer que Sara, por falta de maturidade, mandou embora uma família. Por isso que tem coisas que é melhor a gente ficar quieto e não fazer nossos julgamentos. Porque nem tudo a gente sabe se Deus não está por trás. Tem coisas que a gente quer fazer o nosso julgamento e dizer, essa pessoa está totalmente errada. O que ela fez é inaceitável. E se Deus disser que, né, João? Me dirigiu ao João porque é só nós dois de homem que é, não tem mais um abençoado aí, não tem mais dois aqui abençoados. Mas, e se Deus dissesse, como disse Abraão, não fica chateado com Sara, rapaz. Porque sou eu que estou fazendo isso. Irmãos, Deus não precisa pedir licença para nós, para o que Ele vai fazer. Deus não traça planos que, às vezes, dão certo com os meus, às vezes não dão muito certo com os meus planos. Às vezes divergem da forma como eu acharia que deveria de acontecer. E é interessante que esse simples problema, essa simples dificuldade existente entre Ismael e Isaac causou um problema a uma mulher que, aparentemente, estava estabilizada. Estabilizada porque ela sabia que Abraão era um bom homem. Deus não ia fazer nosso pai na fé um homem mau. Abraão não tem o histórico de maldade, Abraão não tem o histórico de machucar, de ferir, de desestabilizar. Abraão não tem o histórico de prejudicar alguém. Pelo contrário, ele arriscou a vida dele para salvar o seu sobrinho, que lá atrás tinha feito umas confusões com ele que tiveram que separar. Abraão não era um homem que carregava mágoas no seu coração. Então, para esse homem, tomar uma decisão dessas, foi muito difícil. Deus teve que falar com ele e dizer, Abraão, te tranquiliza, porque eu estou nesse negócio. Isso não vai dar certo no futuro. Esses dois não vão dar certo amanhã. Então, eu já estou resolvendo esse problema aqui. Estou resolvendo agora. Abraão, eu creio que com todo cuidado, irmãos, Ele pega pão suficiente, água suficiente e entrega para Agar e diz, Sinto muito, Agar, não vai dar mais para você ficar com a gente. Eu não sei se ele contou para Agar que Deus falou com ele. Talvez não. Agar saiu pensando, eu fiquei sem nada. Sem nada. Eu saí sem nada, porque era a lei. O escravo entrava e saía até sem o filho. Ela, pelo menos, levou o filho. Porque na lei de Moisés, o filho ficava. Só saía a mulher. Mas Abraão deu o filho. Ela levou seu filho com ela. E é interessante, irmãos. Agar, mesmo que andasse com Abraão, Mas ela não era uma mulher acostumada a andar sozinha no deserto. Quem andou já com GPS, depois saiu sem GPS na cidade. Algum já saiu. E daí se perde, porque você se acostuma a andar pelo GPS. Então a Sara, ou melhor, a Agar, Ela era acostumada a andar pela visão de Abraão. Abraão é que dirigia. Então, não conhecia muito, andava meio por ele. Por isso que, às vezes, irmãos, Nós precisamos ter a nossa experiência. Temos que cuidar para não andar pela visão dos outros. Porque a hora que nos soltar sozinho, A gente fica perdido, sem saber o que fazer. Você tem que ter a sua experiência com Deus. Você tem que ter a sua direção. Porque, deixa eu falar uma coisa. Deus tem uma direção individual para cada um de nós. Um propósito para cada um de nós. Não importa de quem você é esposa. Deus tem um plano com você, pastor. O meu esposo é bem crente. Não importa. Você precisa ter a sua experiência com Deus. Aleluia! Nós não podemos viver nas sombras um do outro. Meus filhos não podem viver na minha sombra. Às vezes, eles têm também as suas experiências com Deus. Eu não imaginei, por exemplo, que o meu filho ia voluntariamente se dedicar a cuidar de pessoas como ele está fazendo hoje. Na terra de ganhar dólar, ele está ganhando almas. E eu fico feliz, porque isso foi isso que eu ensinei para ele durante muito tempo. Então, ele está lá na terra onde é para ganhar só verdinha. Mas ele está lá ganhando almas. E vidas estão lá servindo a Deus por causa do ministério dele. Por que razão, irmãos? Porque não vive só debaixo da sombra do Pai. Ele tem a visão dele. Ele tem a proteção dele. Ele tem a mão de Deus sobre ele. E nessa noite, eu quero dizer a você, não importa o ambiente que você viva, Deus está sobre a sua vida. Deus tem promessas particulares para você. Aleluia! E tem uma coisa. Se você perder tudo que te dá base, não esqueça. Se você olhar para o céu, você ainda tem um Deus que diz, eu sou teu Deus. Aleluia! E Agar, ela estava nessa situação. Mas a inexperiência, irmãos, a inexperiência leva, às vezes, a nós termos sérias dificuldades. Porque a forma como Deus fala com Agar, assim, dá um... Porque eu acho que a forma como é escrito, é bem a forma como queira se passar da maneira como Deus falou. Imagina você, perdido no deserto, sem água, sem comida. Aí, Deus chega para você e pergunta assim, o que que houve? O que que tem? Não precisa perguntar, o negócio é grave. Mas Deus pergunta assim para Agar, o que há, Agar? O que que você tem? Porque, às vezes, irmãos, na nossa cabeça, é bem mais sério do que para Deus. Às vezes, na sua cabeça, é bem mais desesperador. Às vezes, na sua cabeça, já tirou o sono. Mas Deus está olhando para você e dizendo, mas por que tanto desespero? Deus está querendo dizer, olha para cá. Olha para mim. Olha na minha direção, você está olhando na direção errada. Você está olhando para o lugar errado. Focou os olhos no problema. E não olha mais para lado nenhum. Focou os olhos no problema e não enxerga mais nada. Tudo desapareceu. Só o que você consegue ver é o problema que está diante dos seus olhos. Nesta manhã, o Espírito Santo te trouxe a essa consagração. Para dizer, levante a cabeça um pouquinho. Você precisa enxergar que há algo a mais do que aquilo que nós estamos olhando. Do que aquilo que nós estamos vendo. Aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui nesta manhã. Nem sempre. A culpa pode ser colocada em alguém. Sarah poderia morrer naquele deserto e colocar a culpa em Abraão e dizer, você foi culpado de toda a minha desgraça. Você foi culpado da morte. Você foi culpado de tudo. Você foi culpado da minha infelicidade. Era simples. Agarra tinha alguém para colocar a culpa. Era só colocar a culpa em Abraão e tudo ficava simples demais. Deus não quer que você coloque culpa. Deus quer que você coloque esperança. Aleluia. Nesta manhã, talvez, se você achar, se você quiser usar alguém para culpar, talvez é fácil você arrumar. Você já tem alguém em mente agora. Veio alguém em mente agora para você culpar e para você lembrar. Eu estou hoje vivendo algumas dificuldades e alguns problemas. Enfrentando algumas situações. Até traumas ou coisas dessa natureza. Ou problema psicológico. Tem um nome para dar. Tem um nome para colocar. Mas nesta manhã, o Espírito Santo te trouxe aqui para te dizer. Tire a culpa de quem quer que seja. Olha para o alto nessa noite. Porque Deus quer revelar a você. Que Ele tem propósitos novos para a sua vida. Tem propósitos novos. Quantas vezes, meu irmão, nós queremos colocar culpas em alguém. Quantas vezes isso vem à nossa mente. Certas situações que nós temos. Mas eu quero dizer às vezes, queridos. Certas pessoas nos levam a ter as nossas maiores experiências. Certas pessoas nos levam a conhecer a Deus melhor do que nós nunca conheceríamos. Se não fosse a inveja dos irmãos de José. Ele nunca teria conhecido Deus tão de perto quando conheceu. Conheceu Deus na calúnia, no mercado de escravos, na prisão e no governo do Egito. Aleluia! Eles teriam ficado ali debaixo da proteção do Pai e nunca conheceriam esse Deus maravilhoso. Eu tenho uma notícia muito boa para dar a você nesta manhã. O que fizeram para você fará você conhecer um Deus tão maravilhoso como você não conhecia antes. Esse Deus vai começar a se revelar a pessoas que estão aqui de uma forma diferente. Aleluia! Eu sinto Deus nesta manhã. Glória a Deus! Aleluia! Queridos, Agar, ela não sabia o que estava carregando. Ela carregava um escravo na cabeça dela. Carregava alguém sem esperança. Às vezes a gente pensa que Deus tem um plano só. O principal. Saiu de Abraão, não existe mais nada. Porque só se conta a história de Abraão. Irmão, não existe só um plano principal. Para. Deus trabalha paralelo, irmãos. Paralelamente, Deus está trabalhando em outros propósitos. Tem plano que não foi escrito. Tem projeto que não foi escrito. De Abraão foi escrito. O de Ismael, não. Mas Deus tem um plano paralelo ao plano de Isaac. Deus tem um plano paralelo a esses planos que você conhece. E o seu é um deles. O seu plano de Deus na sua vida é um plano paralelo que corre ao lado de outros planos que você conhece. Por isso, em nome de Jesus, não pense que você não está carregando nada com você. Pelo contrário. Você carrega algo na sua vida. Nas suas mãos. Que Deus é que deu a você. Que Deus é que te entregou. Parece que os planos paralelos são insignificantes. Não tem muito valor. Só os planos principais. Não, meu irmão. E minha irmã que está aqui nessa manhã. Deus, Ele cuida. De tudo que é seu, particularmente. A nossa experiência pode fazer, às vezes, a gente se abalar. Agar talvez tenha água e pão suficiente para atravessar o deserto. Mas o pão e a água terminam antes da hora. Não olhe para o céu. Para reclamar de algo que a gente gasta antes da hora. Por falta de experiência. Talvez, algumas coisas na nossa vida, por falta de experiência, nós consumimos antes da hora. Consumimos a paz antes da hora. A alegria antes da hora. Consumimos a esperança antes da hora. E a gente pensa, acabou. Não, meu irmão. Não acabou. De onde você ganhou. O Abraão que deu para ela, não era dele o recurso. Sempre foi Deus que deu para Abraão. Se Deus deu para Abraão, Deus pode dar para Agar. Ei, você não pode depender de ninguém. Você pode depender de Deus. O Senhor, Ele cuida de você e cuida da sua casa. Talvez, você veio para cá nessa manhã. Veio aqui para adorar. Veio para buscar o Senhor. Veio porque nesta manhã, Deus tem trabalhado tanto nessas manhãs de consagração. Eu vejo minha esposa apaixonada por essas manhãs de consagração. Ela começa já na semana. Às vezes eu preparo alguma coisa e tenho que cortar no meio, porque eu esqueço da consagração. Mas ela não esquece. Ela coloca sempre no coração nestas manhãs. E os testemunhos que temos ouvido e as experiências que tem tido aqui. É uma prova. Deus se agrada destas manhãs. Aleluia. Eu sei que você veio para cá com o coração sincero. Com o coração verdadeiro. Com o coração aberto. Agar, meus irmãos. Ela foi caminhando sem ver nada ao seu redor. Tudo que ela viu foi seu filho morrendo no seu braço. Eu me lembro de quando meu filho deu meningite. Minha esposa já contou isso aqui. E ele entrou com uma febre tão terrível no hospital. Ele começou a delirar e dizer que estava entrando num quadro na parede. E a minha esposa pensou que ela estava morrendo naquela hora. E ela começou a aclamar a Deus. Pensando que o nosso filho iria morrer. Às vezes a gente esquece. Quando ela estava grávida de cinco meses. É muito fácil a gente esquecer de promessas, sabia? Muito fácil. Quando ela estava grávida de cinco meses. Eu estava pregando em Belo Horizonte. Quando o irmão trouxe uma mensagem profética. E disse, filha, o que está no teu ventre é escolhido meu. E eu usarei ele para pregar a minha palavra. E ele tinha só quantos anos? Quando deu meningite tinha quantos anos? Nove anos. Então ele não era pregador ainda. Ele não era pregador ainda. Tinha só nove anos. Então a promessa não tinha se cumprido ainda. Se Deus falou que do teu filho eu vou fazer um povo. Como que esse filho que tem uma promessa vai morrer de sede, de fome no deserto? Como que esse filho que tem uma promessa de ser pregador vai morrer com um meningite com nove anos de idade? Ei! Por favor, a tua promessa não vai morrer antes da hora. A tua promessa não vai morrer por causa de uma doença. A tua promessa não vai morrer por causa de uma crise. A tua promessa não vai morrer por causa de um deserto. A tua promessa sobreviverá. Porque Deus é que prometeu. Por amando a nova chandaraya. Oh, glória a Deus. Meus queridos, mas é nós. Nós somos humanos e nós somos esquecidos. Nós esquecemos do que Deus fala. Nós esquecemos do que Deus diz. E as circunstâncias, irmãos, elas são terríveis. Mas circunstâncias bloqueiam tudo. Por causa de circunstâncias, a gente pode até nem dizer mais que ama a outra pessoa. Não tem nada a ver com a pessoa. Tem a ver com circunstâncias. Por causa de circunstâncias, nós desistimos de quem amamos. Agar desistiu. Foi pra longe. Diz a Bíblia, vou fechar meus olhos pra não ver meu filho morrer. A morte, irmãos, ela não tem dó de ninguém. Não tem mesmo. Mas tem uma coisa. Deus, ele tem misericórdia. Quando tem promessa, tem vida. Onde tem promessa, tem vida. Onde tem promessa, tem esperança. Onde tem promessa, tem transformação. Onde tem promessa, tem milagre. Promessas de Deus não sobrevivem por meios naturais. Promessas de Deus sobrevivem por milagre. Põe isso no teu coração. Promessas de Deus sobrevivem por milagre. Diz o Senhor pra você nesta manhã. Oh, glória em Deus. Meu filho está lá cumprindo aquilo que Deus falou. Pregando a palavra. Porque Deus não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Meus amados irmãos e irmãs. A Bíblia diz que afastando-se foi se sentar de fronte à distância de um tiro de arco. Porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. As circunstâncias fizeram Sarah, fizeram Agar fugir do problema. Fechar os olhos. E desistir da promessa. Mas é interessante, irmãos. Não tem água só no odre. Deus não vai. Você não vai sobreviver só do que você carrega. Você não vai sobreviver só do que você consegue levar. Tem mais do que você pode carregar. Tem mais do que você pode levar. Ei, tem alegria no odre. Mas tem alegria na glória. Tem água no odre, mas tem água na glória. Tem esperança no odre, mas tem esperança no céu. Quando falta no odre, ele tem como encher o odre novamente. Quando falta o que você carrega, Deus tem suficiente para dar a você. Paulo disse que ele tinha a sua esperança em depósito diante de Deus. Ele disse que a minha esperança está em depósito diante do Senhor. E ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ei, eu tenho uma notícia boa para te dar. Tem um depósito teu com a tua senha que está nas mãos do Senhor. E ninguém abre no teu lugar. Só você consegue abrir. Só você consegue abrir o teu depósito no céu. Aleluia. Queridos, eu vou terminar. Não tem água no odre, mas Deus tem água para dar. Algumas lições para encerrar. Diz a Bíblia que Agar chorou. Diz o texto. Levantou a voz e chorou. Você acha que todos que choram estão orando? Você acha que sempre que alguém chora, está chorando para Deus? Não. Tem o choro do desespero. E esse choro não está sendo direcionado a Deus. Está sendo direcionado ao problema. Quem chora por desespero, não está chorando para Deus. Está chorando porque já aceitou que a morte do menino vai acontecer. Nem sempre que nós estamos chorando, nós estamos movendo o trono. A Bíblia diz que ela levantou a voz e chorou. Mas a Bíblia diz que quando Deus respondeu, Deus respondeu assim. E ouviu o Senhor a voz do menino. Menino é filho de quem? Menino é filho de Abraão, irmãos. É impossível ser filho de Abraão e não aprender a orar. É impossível ser filho de Abraão e não aprender que existe um Deus no céu. Que a letra e o papel não podem descrever. Não dá para comparar, não dá para imaginar o seu grande poder. Quando a mãe desistiu, o menino olhou para o céu e chorou e clamou. E a Bíblia diz que Deus ouviu a voz. Ouviu o choro do menino. E Deus estendeu as mãos e disse, Agar, levanta do teu lugar. Levanta, Agar, do teu lugar. Interessante, irmãos. Que Deus disse assim, Agar, levanta. Pega o menino. Ela levantou, pegou o menino e diz a Bíblia assim, e abriu o Senhor os olhos de Agar. E ela viu o poço. Deus fez o poço? Não, a Bíblia não diz que Deus fez o poço. A Bíblia não diz que Deus fez brotar a água. A Bíblia diz que Deus fechou os olhos de Agar. Não. Pode ler toda a história de Agar para trás. Não foi Deus que fechou os olhos de Agar. Quem é que fechou os olhos de Agar? O problema, irmãos. O problema fechou os olhos de Agar. As circunstâncias fecharam os olhos de Agar. O que está fechando os teus olhos? Deus não fechou os teus olhos. Mas nesta manhã, Ele é poderoso para abrir os teus olhos. Aleluia. Você vai olhar ao seu redor e você vai ver que tem água lá. Você só não estava enxergando. Tem água lá. Você vai olhar para aquele mesmo lugar e vai ver que Deus sempre teve socorro ali. A circunstância querem tapar seus olhos para você ver só o problema. A circunstância querem cobrir suas vistas para que você enxergue só a dificuldade. Mas nesta manhã, o Espírito do Senhor te trouxe aqui para abrir os teus olhos e te mandar olhar para o mesmo lugar. Você vai olhar para o mesmo filho e Deus vai te dar uma visão diferente dele. Você vai olhar para o mesmo esposo e Deus vai te dar uma visão diferente dele. Você vai olhar para a mesma empresa e Deus vai te dar uma visão diferente dela. Deus vai te dar uma visão diferente do mesmo lugar para onde você já tinha visto. Quando a mulher, viúva do profeta, ela foi até Eliseu, Eliseu perguntou o que tens em casa. Ela disse uma vasilha de azeite. Então ela tinha olhado para a vasilha. Mas ela não tinha enxergado nada lá. Aí o profeta disse vai lá e olha de novo. Olha de novo para a vasilha. Porque dentro daquela vasilha pequena, insignificante, Deus vai começar o teu milagre. Você vai olhar para o mesmo lugar onde você já olhou e não enxergou nada. Aleluia. Porque Deus vai começar o milagre naquele lugar onde você já tinha olhado algumas vezes. Perdeu a esperança de olhar. Perdeu a esperança e a alegria. Não via nada lá. Mas diz o Espírito Santo para você nesta manhã. Você vai olhar e vai enxergar algo diferente. Porque Deus vai mudar completamente a tua visão sobre o mesmo lugar. Escute bem. Deus não mudou a temperatura do deserto. Continua a mesma. Deus não mudou o lugar onde Agar estava. Deus não mudou nada. Não mexeu numa moita. Deus não mexeu em nada. Ficou tudo do mesmo jeito. Então o que Deus mudou? Mudou só a visão de Agar. Deus vai mudar a sua visão. Deus não vai tirar nada. Não vai mudar a temperatura. Vai mudar a tua visão. E você vai começar a enxergar diferente. O lugar onde você vive. O lugar onde você mora. O relacionamento. E eu quero nesta manhã orar porque eu creio em milagre. Eu creio em milagre. Eu creio em socorro divino. Agar pegou aquele menino. Pegou a água. E ela estava perto já de lugares. Porque ela não caminhou muito tempo para chegar a um lugar. E quando ela chegou neste lugar. Ela já se sentiu segura. A Bíblia diz que seu filho sobreviveu. Cresceu. Se tornou flecheiro. Caçador. Casou. Se tornou uma grande nação. Sabe por que razão? Porque você carrega uma promessa com você. Ei, Deus não tem planos. Somente em uma linha maior. Deus tem planos paralelos. Com muitas vidas que você não imagina. Deus não tem, irmãos. Ah, pastor. Deus tem tanta coisa para se ocupar. Não. Deus não tem tanta coisa para se ocupar. Porque o nosso Deus é onipresente. Onisciente. Esse Deus não gasta sua energia quando ele se ocupa comigo. Ele não gasta energia dele quando ele se ocupa com você. Ele não gasta energia dele quando ele vai atrás de alguém nos seus desertos. Não. Deus tem prazer em lidar com os nossos problemas. Eu quero que você fique de pé agora. Porque eu quero orar. Eu sinto Deus neste lugar. Eu quero orar nesta manhã. Irmãos e irmãs que estão aqui. Eu quero orar por pessoas. Que querem ter os seus olhos abertos para enxergar diferente do que tem visto. Eu quero orar por pessoas que querem. Senhor, muda. Senhor, eu quero que a minha visão mude. O Senhor Deus vai te fazer enxergar diferente aquele lugar. E eu quero convidar você nesta noite que está aqui, nesta manhã, que está aqui neste ambiente profético. Neste ambiente de milagre. Porque eu quero profetizar sobre a sua vida. Você vai olhar para o seu filho e vai enxergar algo diferente. Você vai olhar para o seu esposo e vai ver algo diferente nele. Você vai olhar para aquele ambiente de trabalho onde você estava, que está dando um desespero lá. E você vai enxergar algo diferente naquele lugar. Eu quero nesta noite ou nesta manhã, em nome de Jesus, ter o prazer de orar por você. Se tem alguém nesta manhã que a palavra de Deus falou com você, eu quero ser específico. Pastor, Deus falou comigo. E eu quero nesta manhã sair daqui com esta unção, a unção desta palavra. Com a unção profética deste momento. Você está carregando com você algo que Deus se importa. Você não ficou com a pior parte, diz o Senhor, para a tua vida nesta manhã. Saia do seu lugar e chegue aqui à frente. Você que Deus falou contigo pela palavra. Aleluia. Levante as suas mãos para o céu. Eu quero ministrar sobre a sua vida nesta manhã. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus, as circunstâncias e os problemas, nesta manhã, não vão pressionar mais a sua visão. Chega de enxergar pela ótica do problema. Está na hora de enxergar pela ótica de Deus. Enxergar pela ótica de Deus. Deus não fechou seus olhos, mas é Ele que abre. Nesta manhã, Ele abre seus olhos para você enxergar o que não estava enxergando. Para você ver o que não estava vendo. Pai, eu oro por tuas filhas nesta manhã. Eu oro por estas mulheres de Deus. Por estas servas de Deus, batalhadoras, lutadoras. Por estas mulheres que têm uma esperança em ti, Senhor. E por circunstâncias, Senhor, tem sua visão ofuscada. Oh, Deus, abre os olhos das tuas servas. Para que elas vejam que tem milagre a caminho. Abre os olhos da tua filha para que ela enxergue que promessa tua não morre antes do tempo. Que promessa tua não é mantida por recursos naturais. Mas que promessa tua é mantida por milagres. Faz a tua filha nesta manhã sentir o renovo do teu espírito. Dizendo a ela que ela não está carregando com ela o pior dessa história, não. Ela está carregando o melhor. Ela está carregando promessa. Ela está carregando aquilo que o Senhor tem um plano. E por isso, isto não vai morrer no deserto. Não vai morrer na crise. Mas vai sobreviver. Vai subsistir. Abre os olhos desta serva de Deus. Para que ela enxergue, Senhor. Que o Senhor não levou ela para um final de tristeza, de desgraça. O Senhor não levou a garpa para um lugar onde não tinha água. Levou ela para perto de um poço. O Senhor toma a tua serva nesta manhã. E faz ela enxergar que o Senhor tem socorro ao redor dela. Tem socorro bem ao seu alcance, Deus. Em nome de Jesus, renova, Senhor. Renova a esperança desta mulher. Renova a graça sobre ela. Renova a alegria do teu espírito sobre ela. Renova a comunhão com ela, Deus. Que ela possa se sentir nesta manhã importante. Porque o Senhor está caminhando com ela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.